Vamos falar aqui no SBT Meio Dia de gastos públicos. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina é a terceira mais cara do país. É o que diz um estúdio inédito que avalia as despesas totais, a população e o gasto médio por deputado. O levantamento é do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina. Vamos ver. Só no ano passado, Santa Catarina gastou 636 milhões de reais com os deputados. Um custo de quase 16 milhões por parlamentar. Valores que, segundo um levantamento feito pelo Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, coloca a Alesc como a terceira Assembleia mais cara do país. De acordo com a entidade, o estudo levou em conta as despesas totais da Assembleia em 2017, a população e o gasto médio por deputado. Sendo esse o último item, o motivo que leva o Estado à terceira posição no ranking nacional. A gente dividiu pela renda per capita o gasto da Assembleia. Isso deu 90 reais e 98 centavos para cada cidadão por ano de gasto com a Assembleia. Uma família de cinco pessoas gasta 455 reais por ano para manter a Assembleia. Isso é um carnê de IPTU, que a pessoa paga por ano. É só essa simples forma que a gente fez para demonstrar para a sociedade e os outros índices que tiveram o mesmo critério. No gasto médio por deputado, Santa Catarina fica atrás de Minas Gerais, com 17,5 milhões por ano, e Distrito Federal, com 16,8 milhões. O Acre aparece com valor de 10,6 milhões de reais, a Assembleia mais econômica do país, segundo a pesquisa. O objetivo da pesquisa é contabilizar para o cidadão. Nós pegamos os dados do Portal da Transparência da Assembleia Legislativa e do Portal da Transparência do Governo do Estado de Santa Catarina e fizemos de uma maneira simples com que toda a sociedade entendesse. Quando eu digo para vocês a metodologia, é muito simples. O contador, o profissional, o contador sabe fazer muito bem isso. Em nota, a Lesk diz que não recebeu nenhum pedido de solicitação de informações para o levantamento e que a pesquisa não deixa clara a metodologia utilizada. Diz ainda que a fonte oficial de dados do Poder Legislativo é o Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal, o CIGF, ou o Portal da Transparência. A Lesk diz que vai analisar os critérios utilizados na pesquisa, já que, segundo ela, o levantamento não considera algumas particularidades importantes, como o índice de competitividade e o PIB.